Música Mamãe, mamãe Oi Laurinha, o que foi filha? Eu já acabei de tomar banho, já pode me arrumar pra ir pra escola Eu tô tão empolgada pro primeiro dia de aula Nossa, quero só ver se vai continuar com essa empolgação Mas lá pro meio do ano, pro meio do ano não né Porque meio do ano nós não estamos, mas pro final do ano Porque sempre assim, quando estão começando as aulas Vocês ficam doides pra ir pra escola Aí fica uma semana na escola já que ficam doidos pra entrar de férias É porque eu não vejo meus amigos há um tempão Então eu quero ir logo pra escola pra poder rever todo mundo Como assim filha? Você não foi pra Disney com eles outro dia? Ah, mas já tem um tempo Ah, não tem nada, deve ter o que? Uma semana? Duas no máximo? Mas eu já estou com saudades deles mamãe Ai minha filha, tá bom, então vamos trocar logo de roupa pra ir pra escola Cadê o Filipinho? Ele tava lá no banheiro, eu saí e ele entrou pra tomar banho Tá, então deixa ele ir tomando banho, enquanto isso eu vou arrumar você Ah, então tá Deixa a mamãe tirar aqui seu roupão pra colocar o uniforme Coloca o bracinho assim pra trás Pronto Coloca a sua blusinha, levanta os bracinhos assim Deixa a mamãe fechar aqui atrás Pronto Agora vamos colocar a sainha Olha que sainha fofa essa sainha da escola dela Muito linda, né? Pronto, agora a mamãe vai só colocar essa blusinha por dentro da saia Prontinho, olha só como fica linda Agora vamos calçar o sapatinho Deixa eu colocar aqui Deixa eu ajeitar pra poder entrar Esse sapato de vocês pro ano que vem vou ter que comprar outro Porque já estão todos ficando pequenos Todo mundo Pé de vocês estão crescendo muito rápido Deixa eu colocar o outro aqui É porque nós estamos crescendo também, mamãe Eu sei, que bom Mas perde muito sapato Pronto, agora sim Olha que linda Prontinho, filha Você já está arrumada pra escola Agora cadê o seu irmão? Ele ainda deve estar lá no banheiro tomando banho Vai lá pressar ele pra mim, filha, por favor Senão ele vai se atrasar Enquanto isso eu vou arrumando a mochila e a lancheira de vocês Pode deixar que eu vou tirar ele do banheiro Só não vão brigar, hein? Que nada, a gente nem briga Ah, sei Vai lá rapidinho, filha Tá bom Separei aqui a mochila da Laurinha Enquanto ela foi lá buscar o Filipinho no banheiro Pra ele trocar de roupa Eu vou arrumando a mochila deles Pra poder ir adiantando Senão eu fico toda atrapalhada Deixa eu pegar o material dela Eu separei dois cadernos Que hoje eles têm aula de matemática e de história Então eu separei o caderno de matemática E o de história Vou colocar aqui na mochila Vou colocar também o livro de história deles No caso dela, né? Uma pastinha Que é onde a professora organiza todos os trabalhinhos deles Ela coloca o nome deles aqui E guarda a pastinha assim no arquivo Então tudo que eles fizerem Ela vai colocando aqui dentro Então cada um tem que levar a sua pastinha Pra ficar com seus trabalhinhos todos organizados Estão levando também Duas cartelinhas de adesivo Pra poder colar Quando eles fazem a lição Que tá tudo certinho Então a professora coloca um adesivo pra eles Muito fofinho, né? Aí aqui tem um estojinho Ela até esqueceu de mostrar Esse estojinho eles compraram na Disney O dela é da Minnie Olha que fofo Aí aqui dentro ela colocou Uma caixinha de giz de cera Um apontador Um lápis E uma borracha E eu vou colocar aqui dentro também Um bloquinho de post-it Porque eles adoram colar É... Recadinhos, né? No caderno Então é bem legal Pronto Vou colocar aqui dentro da mochila Deixa eu fechar Que a mochila da Laurinha Já está pronta Agora eu vou arrumar a mochila do Filipinho Separei essa mochila aqui pra ele Então vou colocar o material dele aqui Que é quase o mesmo que o da Laurinha Porque eles estudam juntos, né? Então aqui tá o caderno de matemática E o caderno de história Também os dois cadernos dele Um livro de história do Filipinho Deixa eu pôr aqui dentro também A pastinha dele Pra colocar os trabalhinhos A dele é verde A da Laurinha é rosa Tem aqui também a cartelinha de adesivos As duas cartelinhas Uma de estrelinha e uma de maçã Tem que ser tudo igual, né? Senão vocês já sabem a briga que é E aqui o estojinho dele Que ele também comprou na Disney O dele é do Mickey Olha que fofo Aí tá levando a mesma coisa Uma caixinha de giz de cera Um apontador Uma borracha Um lápis E eu vou colocar aqui também Um bloquinho de post-it Pronto Agora é só colocar aqui dentro Vou fechar E a mochilinha dele também já está pronta Aqui tem a lancheirinha do Filipinho Separei essa lancheirinha verde E vou colocar o lanchinho dele aqui dentro Começando com um sanduíche Botei um sanduíche bem grandão Com bastante alface, tomate, presunto Porque eles ficam com muita fome, né? Então tem que levar um sanduíche caprichado Colocar também um suco de morango Que é o suco que ele mais gosta Colocar um pacotinho de biscoito Pra poder acompanhar Uma fruta Deixa eu colocar o biscoitinho aqui E tô colocando uma toalhinha Pra ele poder lavar as mãos na hora do lanche Então é só botar tudo aqui dentro E fechar a lancheira Essa é a lancheira do Filipinho Já está pronta E aqui é a lancheira da Laurinha Separei essa lancheira rosa Pra ela levar E ela vai levar a mesma coisa Um sanduíche Igual do Filipinho Tem que ser a mesma coisa Pra eles não brigarem Vou colocar um suco de laranja Que ela gosta mais do que de morango Um biscoitinho Vou pôr aqui Uma bananinha também Sempre é bom levar uma frutinha E vou colocar uma toalhinha Pra ela poder secar as mãos também Deixa eu botar aqui do lado Pronto A lancheirinha dela está pronta Ai, agora cadê esse menino? Tá falando de mim, mamãe? Filipinho, que demora pra tomar banho, hein? É que eu estava lavando meu cabelo Mas filho, seu cabelo é pequeno Não dá tanto trabalho assim pra lavar, não Ah, é que eu tava brincando um pouquinho no chuveiro, né, mamãe? Você sabe que eu gosto Sim, mas assim você vai se atrasar pra escola, né, filho? Vai se atrasar pro primeiro dia de aula Ih, sabe que eu tinha até me esquecido Que era o primeiro dia de aula? Como assim, filho? Eu tava de férias um tempão em casa E esquece que é o primeiro dia de aula É, mas eu esqueci Tá, então vamos trocar logo de roupa Pra gente não se atrasar mais Eu já arrumei sua mochila, sua lancheira Da sua irmã também É, eu já vi tudo ali em cima da cama Tudo arrumadinho Você colocou bastante lanchinho, mamãe? Eu tô com uma fome Coloquei sanduíche, coloquei fruta, biscoito, suco Hum, que delícia Então vamos, filho Troca logo de roupa Deixa de enrolar Tá bom, tá bom Deixa a mamãe tirar logo esse roupão Vem cá Vamos amarrar isso aqui Mãozinha pra trás Assim, já até sabe, né? Claro, toda vez é a mesma coisa Ué, mas é assim que tira o roupão, ué Colocar sua blusinha Virar pra mamãe fechar aqui atrás Pronto Agora vamos colocar o shortinho Pronto, deixa a mamãe arrumar sua blusinha Assim, olha só que lindo Agora só falta colocar o sapatinho Vamos colocar um aqui Seu tá maior do que o da Laurinha A Laurinha tá quase ficando pequeno nela É porque o pé dela cresce muito depressa Pois é, filho Agora vamos pegar a mochila O material de vocês pra ir pra escola Cadê a Laurinha? Tô chegando Cadê você, no caso, né? Que demorou pra caramba pra tomar banho É que eu falei com a mamãe que eu tava lavando meu cabelo Eu tô bem lavei, né? Por isso demorei tanto assim Ah, mas você sabe que eu gosto de brincar no chuveiro, não é? Pois é E assim a gente se atrasa Tá, não vamos começar a brigar, não Vamos arrumar logo as coisas Pegar suas coisas pra ir a gente pra escola Cadê a mamãe? Você já terminou de arrumar? Já sim, filha Tá ali atrás Nossa, minha lancheira é enorme Deve estar cheia de comida gostosa Ah, sim A mamãe fez uma lancheira caprichada pra vocês Então vamos? Vamos sim Então deixa eu pegar ali as coisas de vocês E pendurar pra poder a gente ir logo Prontinho, crianças, todo mundo com material? O meu tá tudo aqui Minha lancheira e minha mochila O meu também Então já podemos ir pra escola, né? Podemos sim, mamãe Vamos logo que eu tô doida pra chegar na escola e rever meus amigos Ai, que ansiedade, né? Que vocês estão É sim, tem um tempão que a gente não vê os amigos Então vamos, vamos E vocês, amiguinhos? Quem aí tá doido pra começar a estudar também? Eu tô tão empolgada Até que enfim minhas aulas chegaram Mas as minhas irmãs ainda não É só na outra semana E é de vocês, amiguinhos Quando que começam? Já é agora ou só na outra semana? Deixa aqui nos comentários E se vocês gostaram do vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau, amiguinhos Vamos, Felipinho Vamos, tô atrás de você Tchau, amiguinhos 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 Tchau, amiguinhos